Quem é que tá vindo aí agora pra cantar pra gente? Vem pra cá pra cantar no programa do Jacaré, Leandro Silva! Vem pra cá, Leandro! Senhoras e senhores, com vocês, Leandro Silva! Que prazer rever vocês! Leandro Silva canta Sucessos do Rei! Leandro Silva canta Sucessos do Rei! Concei as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida História que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudades Eu deixei partindo E às vezes eu deixei Você me deixou chorar sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me der Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Eu sei, já sofri Eu sei, já sofri Eu sei, já sofri São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida História que eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo E as emoções se repetindo Se chorei Se chorei ou se sorri Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Por que emoções eu vivi Leandro Silva canta sucessos do rei, que prazer rever vocês. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar. E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Mas como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. É só o Leandro Silva aqui no programa do Jacaré. Pode voltar tudo aqui, Leandro. Tudo bem, Leandro? Beleza, Leandro? Liga o microfone aí, Leandrão. Liga o microfone pra gente bater um papo. Leandro, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O CD todo são canções do Roberto Carlos em ritmo de forró? CD todo e a rocha também. Legal, mas isso já é um plano que vinha faz tempo ou do nada você? Vou gravar tudo, música do Roberto Carlos e pronto e acabou. Não, o CD me inspirou nos 50 anos do rei, né? Aí você resolveu fazer uma homenagem pra ele. Isso, uma homenagem, eu agradeço a CD. Fez toda uma releitura em a rocha das músicas do Roberto Carlos. Em a rocha e forró. Ficou bom demais, hein? E nos shows você costuma cantar também? Música do Roberto Carlos e forró? A galera pede. Pede bastante. Legal. Falando em show, Leandro. Vamos passar o telefone de contato? Agora é aquela hora de você passar o número bem devagarzinho, pra galera que tá em casa anotar direitinho e contratar você pra levar pra qualquer lugar do Brasil. Opa! Até rimou, hein? 96210-7433. Repete novamente aí, Leandro. 96210-7433. Tá vendo aí? Você que é prefeito aí, essa cidade interior aí, ó. Quer contratar, ó. Leva o Leandro Silva aí pra fazer um especial do Roberto Carlos aí na rocha. Opa! E a gente tá aí. Ô Leandro, deixa eu fazer uma pergunta. Essas músicas estão disponíveis em algum site? Quem quiser baixar pra download e escutar em casa? Como é que faz pra adquirir as músicas do Leandro? Quem quiser baixar esse CD aí é no Vitrine Popular. O Leandro Silva canta Sucesso do Rei, no Vitrine Popular. Só colocar lá no Vitrine Popular já acha. Isso. Bacana. Quer mandar um abraço pra alguém, Leandro? Opa, rapaz. Vamos mandar aí. Tá com a lista aí, Leandro? Tá com a lista aí, Leandro? Você vai lembrar, você vai lembrar. A cabeça tá boa? A cabeça tá boa? Cabeça tá boa? Essa daqui, né? Tá pensando... Mostra outra pra ele aí, Leandro. Manda um abraço aí, Leandro. Não gostei. Quero mandar um abraço. Já tá cantando Roberto Carlos, já tá risado igual do Roberto Carlos. Quero mandar um abraço lá pra zona... São muitas emoções, né Leandro? São tantas emoções. Viu? Quero mandar um abraço. Fala, Leandro. Fala, Leandro. Manda um abraço, Leandro. É... Lá pro Jacenã, Zananã. Zananã de São Paulo, Jacenã, Prêmio Bé, Vila Zilda. Jardim Fontales, Pilos da Terra, Jardim Felicidade. Ó, que maravilha do Custela. Pilarosa, Jardim Cachoeira, Recanto Verde. Um Feliz Ano Novo, Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Pra você também, Leandro. E pro Custela. Aquela... Ó, o Custelinha. É... Trazendo família pro programa aí, Custelinha. E não falou nada pra gente? É... Se parece, né? Quero mandar mais um abraço pro Coutinho Magalhães, o André Magalhães. O André Magalhães é meu amigo Chicão. Feliz Ano Novo pra todos aí. E pra vocês... Pra Simone, a Sandra. Pra Sandra. Pra vocês, o Diogo. Pra gente, o Eduardo. E todo mundo pro programa do Jacaré. Pra Mari. Pra Mari também. Pra Mari aí. Pro Tubaína, pro Tubaína. Pro Tubaína. Tubaína também. Ó, dá um abraço pro Tubaína. Tubaína? Dá um abraço pro Tubaína. Dá um abraço nele, Tubaína também. Vai dar um beijo da... Vai dar um beijo. Aqui ó, a Jussara. Quer um beijo da Jussara? Quer um beijo da Jussara também? Vem aqui, Jussara, dá um beijo. Tá bom, então. Leandro, muito obrigado pela sua presença, viu? Tudo de bom pra você. Que esse ano seja de muitas realizações e sucesso pra você, tá bom? Obrigado. Eu desejo o mesmo pra todos vocês. Muito obrigado. Esse é o Leandro Silva. Leandro Silva no programa do Jacaré.